Oi, 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 doçura! Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e boas-vindas à minha cozinha mais uma vez. Mas antes de a gente começar a receita de hoje, roda a vinheta! Se você é novo aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo onde desinscreva-se e marca também o sininho na lateral. Este sininho faz a função de te avisar quando eu posto vídeo novo aqui imediatamente. De qualquer forma, saiba que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. E hoje nós vamos fazer uma receita que muita gente me pediu. É uma coisa importante você saber também, que você pode deixar aqui embaixo nos comentários perguntas, dúvidas, reclamação, elogio, o que você quiser e sugestão de vídeos. Esse vídeo de hoje, por exemplo, é uma sugestão de uma seguidora minha lá do blog. Eu tenho um blog, que é o confeitariaonlineoficial.com. E lá eu publiquei, eu acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, a receita de um bolo. Um bolo muito famoso, que é o bolo red velvet, veludo vermelho. E lá as pessoas então me pediram, não, mas eu queria ver a receita do bolo em vídeo. Então hoje eu vou gravar a receita do bolo. Então se você quiser outra receita, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que me ajuda. Assim eu já sei o que eu gravo e assim eu já ajudo vocês também, ok? Então sem mais delongas, anote os ingredientes e eu vou deixar o link aqui embaixo da receita por escrito, que está lá no blog. E lá tem sugestão também de outras coberturas, porque esse aqui eu vou fazer a montagem, vou usar um recheio que eu já ensinei aqui no canal. Que é o recheio de creme de leite ninho. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, o link do vídeo onde eu ensino a fazer o recheio, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o nosso bolo red velvet. E eu aconselho você a ficar até o final do vídeo, que eu vou dar sugestões de coberturas e de recheios para essa massa de bolo, tá? É muito importante você ficar. Esse é um bolo que parece muito complicado, existem realmente alguns vídeos na internet que complicam um pouco essa receita. Mas você vai ver que hoje eu vou descomplicar essa receita. Você vai precisar então de 100ml de leite, de preferência integral, tá gente? Quanto mais gordura, melhor. 45 gramas de manteiga extra sem sal. 20 gramas de chocolate em pó, cacau em pó, tá? Pode ser o 50 ou o 70%. Corante vermelho em gel. Balmilha, para aromatizar, que você vai colocar, esse aqui é opcional, tá? 4 ovos inteiros. 270 gramas, opa, 270 gramas de açúcar refinado. Meia colher de chá de vinagre branco. 210 gramas de farinha de trigo peneirada. E meia colher de sopa de fermento em pó para bolos. Agora, o mistério aqui é o preparo, tá? Ele é um pouco diferente dos bolos tradicionais. A gente vai começar pegando, deixa eu afastar aqui a minha batedeira. Vamos pegar aqui o leite, o chocolate e a manteiga. Vamos colocar aqui dentro dessa jarrinha e eu vou levar ao micro-ondas até derreter a manteiga e ficar uma mistura homogênea. Se você não tiver micro-ondas, pode colocar também numa panelinha e fazer isso até derreter toda a manteiga. E aí Pronto, já levei ao micro-ondas, ficou por um minuto. A minha manteiga já está quase toda derretida, agora com o calor do leite ela termina de derreter. E aqui a gente vai adicionar o corante vermelho, tá? Estou usando vermelho natal e eu vou colocar duas colheres de sopa de corante. Não se preocupe, ele não vai amargar o seu bolo. Misture bem. E reserve. Aqui, se você quiser, já pode colocar também a baunilha. Como eu falei, a baunilha é opcional. Eu gosto de colocar um pouquinho de baunilha, tá? Eu boto assim mesmo no olho. Dá mais ou menos uma colher de sobremesa de baunilha. E reserva essa parte líquida. Aí nós vamos pegar a nossa batedeira. Eu vou usar aqui o batedor de arame, batedor de globo, tá? Assim como qualquer bolo, né, gente? O meu forno já está pré-aquecendo, tá? Ele tem que ficar dez minutos pré-aquecendo. E aqui dentro eu vou colocar os quatro ovos e bater na velocidade máxima até ele dobrar de volume. Somente os ovos, tá? Pronto. Já dobrou de volume os meus ovos, ó. Tá? Agora aqui eu vou adicionar o açúcar. Todo ele. E o vinagre. E vou bater por três minutos na velocidade alta. Velocidade alta. Passados os três minutos, eu vou tirar da batedeira e vou colocar em uma travessa, uma bacia, enfim, num pote, onde você quiser misturar a sua massa, tá? E vamos, então, despejar essa massa aqui. É uma massa bem delicada, mas ela fica muito saborosa e muito macia, muito fofinha. Como eu disse, fica até o final que eu vou dar dicas do que você pode usar aqui para rechear e como você pode cobrir esse bolo, tá? as opções. Aí, agora, a gente vai precisar de um fuê. O fuê é esta ferramenta aqui, tá? A gente vai misturar aqui delicadamente a farinha aos poucos, tá? Por que o fuê? Para que não forme grumos de farinha nessa massa. A gente não vai bater essa farinha, a gente só vai misturá-la. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos. Ela já foi peneirada, tá? Mas você pode peneirar aqui no momento que for fazer também. Vou mostrar como é que faz também. Ó, você pode ir colocando assim aos poucos, com a peneirinha. Agora, a gente vai adicionar o fermento. Cuidado para não bater. É só misturar. E agora, a gente vai pegar aquele leite derretido com manteiga, chocolate e corante e vamos adicionar em fio, devagar, aos poucos, mexendo sempre. Depois de bem misturada, a gente vai colocar, então, nas nossas assadeiras. Você pode usar uma assadeira assim, alta, essa tem 15 centímetros de diâmetro e tem 10 de altura. Ou pode usar duas assim, também de 15, só que de 7 de altura. Aí, eu recomendo que você use um spray desmoldante. Eu estou usando aqui o spray da Iceberg, que é o que eu mais gosto, super recomendo. E além de passar desmoldante no fundo e nas laterais, eu uso também o papel manteiga no fundo, tá? Eu compro eles assim, já cortadinho, da Fernanda Jonas. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, se vocês quiserem. E é super fácil, facilita um monte a vida da gente, porque já vem do tamanho das assadeiras. Tem de diversos tamanhos, tá? Então, eu vou distribuir essa massa nessas assadeiras. Tchau, tchau. Se vocês quiserem saber, eu acho que vocês vão me perguntar depois quanto foi de massa aqui Dá mais ou menos 500 gramas de massa em cada assadeira, tá? E agora elas vão então pro forno a 180 graus por 35 minutos E aqui eu sempre digo, quem já me acompanha já sabe Vai depender da potência do seu forno As marcas diferenciam, a idade do forno, o tamanho do forno Então você tem que conhecer o seu forno, tá? No meu eu sei que vai levar 35 minutos, mas você vai acompanhando o seu E faz o bom e velho testezinho do palito Se sair limpinho, porque tá pronto Enquanto o seu bolo tá assando, você pode fazer este recheio aqui Que o meu já tá pronto Eu vou colocar numa manga de confeitar pra distribuir no meu bolo E vou usar um bico perlé, tá? Esse bico perlé redondinho aqui Não tem nem número, acho que é 5, número 5 E esse creme é o creme de leite ninho Eu aconselho a usar recheios nesse bolo que sejam claros Pra dar um contraste Fica gostoso com chocolate? Fica Fica gostoso com chocolate, com ganache, com brigadeiro Mas o visual dele fica mais bonito quando recheado com cremes claros E aí eu aconselho a usar Ou o creme de leite ninho Ou o creme 4 leites Esse creme eu ensino dentro do meu curso de cupcake Isso mesmo, eu tenho um curso de cupcake que é online Vou deixar o link na descrição Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu curso Pode usar também o branquinho Que é aquele creme de leite condensado Creme de confeiteiro E o tradicional cream cheese Normalmente, tanto os cupcakes quanto os bolos de red velvet São recheados com cream cheese É o sabor que mais combina Mas isso nada impede de você usar estes outros também Outra coisa importante Sobre a cobertura Ah, mas sobre a cobertura eu vou falar depois que eu tirar meu bolo do forno Pronto, as nossas belezinhas já estão assadas Está super quente Acabou de sair do forno Agora a gente espera ele ficar mais morninho Para poder desenformar E agora a dica da cobertura Preste bem atenção Já começa aqui no momento de tirar ele da forma Vocês viram que eu untei as laterais Porque neste caso aqui Eu vou fazer um nicked cake Ou seja, um bolo pelado Sem cobertura Mas se você for fazer o bolo decorado com chantilly Com chantilly Você não precisa untar as laterais Que aí ele fica mais sequinho Quando você fizer a pré-cobertura de chantilly Ou de chantilly Ele vai absorver melhor Essa é uma dica bem importante Anota aí Se você for fazer coberto Ele pode ser feito nicked cake Ele pode ser feito coberto com chantilly Com chantilly Com qualquer glacê E ele pode sim ser coberto Essa mesma massa com pasta americana Só que daí também Você não vai untar as laterais Você vai untar só o fundo da forma Vai deixar ele mais sequinho Porque você vai passar uma pré-cobertura de ganache Aí é fundamental Porque essa massa é uma massa delicada Fofa, macia Sozinha ela não suporta o peso da pasta americana Então tem que fazer a pré-cobertura de ganache Para blindar o seu bolo Se você quiser saber como blindar o bolo Com ganache Eu vou deixar aqui embaixo Um link na descrição Onde eu ensino um vídeo Onde eu ensino tudinho certinho Como faz a ganache Como passa Como cobre Em tudo, tá? Mas nesse caso aqui Como eu falei Eu vou fazer um nicked cake Eu vou usar Além das minhas duas massas Que eu vou dividir ao meio Eu vou usar um canudinho Desses de bolo Para firmar o meu nicked cake Vou usar um nivelador Para cortar os meus bolos As camadas do mesmo tamanho Vou usar aqui um tabuleirozinho de MDF E vou usar como recheio e cobertura O meu creme de leite ninho Como eu falei Que eu também vou deixar o link Na descrição da receita Onde eu ensino em vídeo Como você faz esse creme, tá? Então agora vamos fazer a montagem Do nosso nicked cake Muito importante você desinfetar a base Se você for desenformar o seu bolo direto Aqui na mesa Tá na bancada Então passe sempre álcool Olha que lindo ficou o nosso bolo Red Velvet Simplesmente perfeitinho Gente, importante assim Esperar ele esfriar Para fazer o corte das camadas E outra coisa Eu não vou fazer calda Porque ele ficou bem molhadinho Mas você pode fazer calda sim Aí eu aconselho a fazer calda De água e açúcar somente Para molhar entre as camadas Quando você trabalha com bolo É sempre bom você ter um salva bolos Existe de plástico assim também E aí você movimenta o seu bolo Sem correr risco de quebrá-lo E aí aqui a gente vem então Cortando na metade Segura em cima E assim a gente separou então Nosso bolinho Ó Que linda massa Nós vamos ter quatro discos E pronto Temos aqui então As quatro camadas Do nosso bolo Tá? Eu vou pegar aqui O meu tabuleiro Vou pegar então O meu tabuleiro Vou colocar um pouquinho Da minha cobertura Já aqui Para fazer a aderência Do bolo No tabuleiro Toma uma espalhadinha Aqui de leve E vamos então Fazer a montagem A gente vai pegar aqui Então o primeiro disco E colocar ele aqui No tabuleiro Sempre manuseie A sua massa fria Tá gente? Porque ela pode ficar Muito quebradiça Enquanto morna Aí aqui que eu digo É esse Se eu fosse usar calda Seria esse o momento Que eu iria despejar Um pouquinho de calda aqui E aí aqui então Nós vamos fazer Um trabalho de bico Para fazer o recheio Olha como ele está ficando Aqui novamente Você colocaria calda Que eu não vou colocar E a gente continua O trabalho de bico aqui Olha Vamos com mais uma camada De bolo Deixamos a mais Perfeitinha Por último Tá? E aqui a gente coloca Então a nossa última Camada de bolo E aqui você pode decorar Com a própria cobertura Com outra cobertura Fazer decorações aqui E eu gosto de usar Este canudo no meio Para dar certeza De que meu bolo Não vai cair Então eu vou até o final Sei aonde ele vai Seguro aqui Até onde ele vai Tá? Ó Tiro novamente Com cuidado E aí eu corto Esses canudos São super bons Porque eles são Especiais para bolo A gente corta aqui E aí depois de cortado A gente coloca aqui Novamente E aí aqui a gente Cobre com a decoração E pode usar frutas Também Agora eu vou fazer A cobertura dele Com chantilly E aí então Eu vou finalizar aqui Com chantilly Que eu acho que tem Tudo a ver também Com a cor Se você quiser aprender A fazer o chantilly Perfeito Lisinho Tem um vídeo meu Aqui no canal Onde eu também ensino A fazer o chantilly Perfeito Vou deixar o link Aqui embaixo Também na descrição E eu vou fazer Eu vou fazer umas pitanguinhas Assim Se eu tivesse frutas vermelhas Em casa Eu ia encher De frutas vermelhas Aqui em cima Mas não tenho Então eu vou só Decorar com chantilly Mesmo Se quiser Se quiser pode botar Alguns confeitos Também Enfim Gente E está pronto O nosso Naked Cake Red Velvet Eu espero que você Tenha gostado Deixa um like Para mim Que é muito importante Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Me segue aqui Para receber mais dicas Mais receitas E te vejo Na próxima sexta-feira Às 5 horas da tarde Aqui no canal Tchau, tchau